Música 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 Se deram o like Se inscreverem e deram o like É a cobertade Por Deus e o Divino Espírito Santo E se não deram o like Está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno Cai em satanás e pão grosso E parafuso Bota fogo, Lúcio Fé Que é o chefe de lá e meu avô que é o comando De tudo, botar para arrombar em vocês Olá, pessoal Bem-vindos ao nosso canal No vídeo de hoje Vamos explorar um dos conceitos políticos e econômicos Mais debatidos de todos os tempos O socialismo Vamos entender o que é, suas origens e como ele Se desenvolveu ao longo da história Fiquem conosco até o final Música Para começar, vamos definir o que é o socialismo Essencialmente, o socialismo é um sistema político e econômico onde os meios de produção Como fábricas, minas e terras São controlados coetivamente Geralmente pelo Estado Em vez de estarem nas mãos de indivíduos privados O objetivo é promover uma distribuição mais equitativa da riqueza E eliminar as grandes disparidades econômicas Mas de onde veio essa ideia? O socialismo, como conceito, começou a ganhar forma durante a revolução industrial no século XIX Quando as condições de trabalho nas fábricas eram terríveis e a desigualdade social estava em alta Filósofos e economistas começaram a buscar alternativas ao capitalismo emergente Os nomes mais importantes nessa fase inicial são Karl Marx e Friedrich Engels Que escreveram o famoso Manifesto Comunista em 1848 Esse texto é uma das bases do pensamento socialista Ao longo dos anos, o socialismo se manifestou de várias formas e em diferentes contextos Após a publicação do Manifesto Comunista, diversas correntes socialistas surgiram Na Rússia, a revolução de 1917 liderada por Lenin e os bolcheviques instaurou o primeiro estado socialista do mundo Dando origem à União Soviética Em outros lugares, movimentos socialistas também ganhavam força Como na China com Mao Tse-Tung, em Cuba com Fidel Castro E em vários países da Europa e América Latina E em alguns países da Europa e América Latina E em alguns países da Europa e América Latina Nem todos os socialistas acreditam em revolução violenta. O socialismo democrático, por exemplo, busca implementar ideias socialistas através de processos democráticos. Países como Suécia, Noruega e Dinamarca adotaram políticas que combinam elementos do socialismo com a democracia, focando em fortes redes de segurança social e serviços públicos de alta qualidade. O socialismo não é isento de críticas. Muitos argumentam que ele pode levar à falta de incentivos econômicos, ineficiências e até repressão política, como vista em alguns regimes autoritários. Por outro lado, os defensores acreditam que uma sociedade mais igualitária e justa é possível e necessária. E então, essa foi uma visão geral sobre o socialismo. É um tema complexo e multifacetado que continua a influenciar o mundo de muitas maneiras. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou e sobre quais outros temas você gostaria de saber mais. Até a próxima. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal, se inscreva neste canal. Preciso de mais inscritos. Eu não aguento e se eu ainda sou muito mais inscritos do que eu todos os dias fico doido. Clique em joinha, deixe o seu gostei, deixe o seu gostei conseguir mais inscritos. Eu juro para você que pinta o meu cabelo de uma corzinha bem diferente. Tchau, tchau.